Boa noite gente, é um prazer estar aqui com vocês Nesse clube maravilhoso, Clube da Seresta com certeza Alô Tião, aquele abraço A partir de agora, Gesso Guedes e Cacá dos Teclados Fazendo vocês dançar com certeza Vamos embora Cacá Ando devagar, porque já tive pressa E leve esse sorriso, porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Conhecer as marchas E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Tocando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Estrada eu vou Estrada eu vou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva Para flor das massas e das maçãs Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Num dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada seis se carrega O dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Alô, Darlana Alô, Valdexon Esse é o som que toca Vou dedicar a esse mais novo sucesso Aí vou Casal da mesa 10 Valeu Obrigado pela presença Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Cada um que leva a vida Cada um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O sol da ilusão O sol da ilusão que não se apaga A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Balança, balança, meu povo Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ah, quem me dera me encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Segura o coração Segura o coração celesteiro Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O meu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Às vezes causa-me ciúme Pra te beijar Que essa paixão Que essa paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que essa paixão seja uma ilusão sem fim Que essa paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que essa paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que essa paixão seja uma ilusão sem fim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Alô, Ricardo Simões Obrigado pela presença mais uma vez, meu filho Há tempo, muito tempo em que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira de um caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite Do Danúbio Azul Me disse que faz sol Na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde Bem-vindo do estrangeiro Com o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalícia linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar E até parece que foi ontem Minha mocidade O diploma de sofrer Outra universidade A minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas Com amor, com boas praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde Bem-vindo do estrangeiro Com o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalícia linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde Bem-vindo do estrangeiro Com o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalícia linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Beleza, beleza Daqui a pouquinho, beleza? Tranquilo Não vejo mais você Faz tanto tempo De saudade que eu sinto De olhar em seus olhos Sentir seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outro espaço No abismo que você Me atirou e me deixou aqui sozinho Oh, coisa boa E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando encontrar Vou me perdendo Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no abismo que você Me atirou e me deixou Me atirou e me deixou aqui sozinho E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo E te querendo vou tentando encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no abismo que você Me atirou e me deixou aqui sozinho Darlan e Dani Darlan e Dani Darlan e Dani Você só demais Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim Para mim não adianta mais Tanta coisa sem você E então me desespero E então me desespero Por favor, meu bem Eu quero Sem demorar Sem demorar de falar Eu te amo 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 Mas no dia que eu Puder te encontrar Eu quero mostrar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Eu quis lhe falar Eu te amo 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 Segundo Quero agradecer mais uma vez Meu amigo Tião Pela confiança no nosso trabalho Darlan Essa mixagem maravilhosa Só assim eu escuto meu violão tocar Giru e sua esposa Essa próxima música vai pra vocês Vamos simbora, Cacá Simbora, segura a paixão Simbora, segura a paixão Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás Do que ficou pra trás De um amor Que era lindo Que a vida fez morrer E agora E agora Só nos resta Lembrar Nada mais Nada mais As estrelas Que eram nossas Até nem brilhas Até nem brilham mais As rosas tem espinhos Ferindo Ferindo ainda mais Ferindo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar A chorar A chorar A chorar A chorar A chorar Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós o adeus Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós o adeus E do amor só restou 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 Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Os meus sentimentos Cada dia aumenta mais Esse meu tormento Toda vez que tento falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Uma canção Eu queria dizer que te amo Uma canção Quem é que não sofre Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Deus meu Deus traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Me ver sem ela será o meu fim Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Que meus desejos mataram São minhas, suas mãos Essas mãos Que as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu rosto divino Que pela mão do destino A mim tu viesse Tenho ciúme do sol, do ar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa que tu vestes Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só seu Eternamente Esse é o meu maior desejo Maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tua voz Um longo beijo Viver pensando Em ti somente Eternamente Viver te amando Ser só seu Eternamente Eternamente Se bota Se a canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma De que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo, te amo Eternamente te amo Quando te vi, eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto Na solidão me sinto acompanhado Por muitas vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Se me faltar Nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo A minha pele Vai despindo aos poucos Me avisa o peito Quando me acumulas De amores Oh, 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 oh De amores Eternamente De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o grado Que tudo isso nasce Beijo seu rosto Beijo seu rosto E grito a ventania Yolanda Oh, oh, oh Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Malena Esqueça dele, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Nada vai me Nada vai me convencer Nada vai me convencer Amigo 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 Ciúmes de você Não quero ver Ternura Ternura Nada Nada vai me convencer Nada que me dê prazer Nada que me dê prazer Eu queria Só você Só você Aquele abraço Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se Não sei se estava nua É a rosa É a rosa que me dê prazer É a rosa que me dá É a rosa que me dá É a rosa que me dá Eu te dou Eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo E se afoga no gemido Eu te dou um outono Entre abril e junho Um raio de ilusão Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é o sonho Um estúmero De água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Tenha rosa que me dá calor Minha rosa que me dá calor Estrema rosa que me dá foi Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer, que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor é velho de assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor é velho de assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer, que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor é velho de assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor é velho de assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor é velho de assim Aatas vezes você deve ter um O sol vai se esconder e a lua vai sair A noite vai chegar e a terra vai dormir Pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar E os rios continuam indo atrás do mar São bocas feito fera, dividindo a fome O homem atrás da vida e a vida atrás do homem A chuva faz barra que morro desabar E os rios continuam indo atrás do mar Se um grito pela vida é a porta de saída Por que cala essa voz? A esperança está aqui Mesmo cada um por si e Deus por nós Se um grito pela vida é a porta de saída Por que cala essa voz? A esperança está aqui Mesmo cada um por si e Deus por nós Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Eu levo alegria Quantas estrelas caindo Eu já vi do céu Madrugadas e serenos Molham meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As édias do poçante Lobo da estrada Fera do volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é segurar As édias do poçante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Tem comida Temer Beleza, beleza Aô, Darlan Pode aumentar meu microfone aqui, meu filho E agora é comigo, Gerson Guedes e Cacá nos teclados Segura! Pode ir, não me peço sua viagem Desde quando ter notícias de você Leve tudo que quiser Só me deixa eu te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor, te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei Você levar Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Meus carinhos não são meus E por isso fico aqui Vou mentindo Vou mentindo pra mim mesmo Que esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor, te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos Vou guardar Dessas eu não deixarei Você levar Dessas eu não deixarei Você levar Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Se já não te amo Se já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração É isso aí Vamos agora fazer, Cacá Uma sequência de música brega Com o pessoal de Porto Seguro Trancoso que tá aqui presente E o pessoal também de Mascote Alô, Rony Meu amigo Rony lá de Mascote Bora! Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha esplendidama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir Ia embora com outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei em minha alma Algo para lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos Que talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou existir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com o seu jeitinho de menina A coisa mais linda Que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E no castelo De amor com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Dos seus braços Ser o mais feliz dos homens Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Dos seus braços Ser o mais feliz dos homens Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Segura Batista Segura Batista O balanço gostoso Que não vai terminar Eu quero te dar Fazia um dia tão lindo quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventura onde ela passou E eu sem nenhum preconceito com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me casei Mais um dia sem motivo ela me falou Vou-me embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei O seu pão e sua casa foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada ela então sumiu Ela é como folha seca que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia tão lindo quando ela chegou E era uma tarde tão triste quando ela partiu Se bora coração apaixonar Ai como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata E pra você fazer serenata As madrugadas tão frias No sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora A se voltar-se esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Soprado pela tempestade Onde está minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu parceiro Cacá E pra vocês fazer serenata E essa vai especial a quem curte a música brega Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu Só pra ser minha mulher Seu corpo e meu corpo Ai que tesão Sua boca e minha boca Ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro o seu corpo Seus lábios de mel Me engole em seus olhos Azul escor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi o meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor 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 Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor 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 Música inédita pra você Ando por aí Fora de hora De bar em bar Só de beber e jogar Isso não é vida Assim não dá Não dá pra mim E pra quem pensar Vou procurar Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Vou procurar Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Música inédita pra você Música inédita pra você Música inédita pra você Ando por aí Fora de hora De bar em bar Só de beber e jogar Isso não é vida Isso não é vida Assim não dá Assim não dá Não dá pra mim E pra quem pensar Vou procurar Uma moça Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Vou procurar Vou procurar Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Alô Alô Juliana Alô Jefinho Alô Dinete Oh, paixão Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal